Por que os mapas do DBD estão cada vez mais claros? Até 2020, boa parte dos reinos do DBD eram envoltos em neblina e escuridão, Macmillan, Autohaven, Lampk Lane e até os mapas mais claros como Cold Wind e Crow to Spring. Eles ainda tinham neblina e obstrução o suficiente para manter a aura obscura do DBD. O jogo era tão escuro que chegava a quase ser um problema, principalmente com aquelas oferendas que realmente deixavam o jogo mais escuro ainda. O que é diferente das atuais que só deixam umas fumacinhas ali pelo mapa. O jogo tinha o seu estilo próprio, atraente, escuro e cheio de neblina, o que é sustentado pela sua lore, pois a névoa representa a entidade, o ser que mantém todos os personagens presos dentro dos seus reinos. Porém, nesse mesmo ano de 2020, começou um projeto chamado The Realm Beyond, cujo objetivo era fazer um rework total não só nos mapas, mas no jogo por inteiro. Personagens, animações, efeitos e texturas, todos seriam atualizados. Mudanças essas que são importantes para manter o jogo modernizado, até porque quem não evolui, morre. Mas o problema é que alguns dos reworks não seguiram aquela linha característica do jogo. É claro, as animações novas, modelos de personagens e efeitos especiais novos deram uma ótima e necessária revitalizada no game. Porém, a Behavior começou a mostrar suas verdadeiras intenções quando o mapa de Coldwind sofreu seu rework. Olha, os mapas do Hillbilly, eles já eram provavelmente os mapas mais claros do jogo, já que aparentemente eles se passavam no finalzinho da tarde, o que os jogadores daquela época já achavam uma coisa meio descaracterizada do DBD. Porém, a versão do rework conseguiu deixar o mapa mais descaracterizado ainda, pois ele ficou completamente claro e sem nenhuma neblina. Como você pode imaginar, a comunidade não reagiu muito bem. Mas com o passar do tempo, eu tenho que admitir que até eu fui me acostumando com os novos mapas. O Ormond, ele foi de inverno escuro para inverno claro. Coldwind, ele foi de uma tarde nublada para uma manhã de céu limpo. E Gideon Midplant, ele foi de escuro para um tom azulado, o que eu tenho que admitir que ficou mais a cara do filme na versão do rework. Mas tem uma coisa que todos esses reworks têm em comum, que foi deixar o jogo naturalmente mais claro e sem neblina. Será que isso era necessário? Nós temos jogos com ótimos gráficos que são escuros e neblinosos, como Resident Evil 4 Remake, ou até o jogo do Massacre da Serra Elétrica, quando de noite ou dentro de interiores, claro. É possível atualizar os gráficos e manter a essência do jogo, mas a Behavior não fez isso e eu acho que foi de propósito. Mas qual seria a razão por trás disso? Um dos motivos que você pode imaginar é que a Behavior fez isso por causa do balanceamento. Na mesma época que começaram os reworks, a Behavior começou a petear boa parte dos maiores bugs do game, começando pela tela esticada. Você lembra? A tela esticada, ela dava vantagem para os jogadores que utilizavam ela, devido à interação anormal que existia entre o formato da sua tela e o campo de visão do personagem. Olha, eu não sou dev de games e eu não tenho conhecimento o suficiente para te explicar o porquê que isso acontecia. Mas eu apostaria dinheiro que a Behavior também não sabia porquê isso acontecia. Eles só simplesmente impediram que os jogadores esticassem a tela dentro e fora do jogo. Resolvido. Naquela época, eles também adicionaram o MMR, com o objetivo de balancear o jogo e através desse projeto Round Beyond, eles também balancearam os mapas e removeram seus infinitos. Então, não é loucura pensar que um dos motivos da Behavior deixar os mapas mais claros é deixar o game mais balanceado. Já que os jogadores de PC, naturalmente, já usavam filtros para deixar o game mais claro. Coisa essa que os jogadores de console não poderiam fazer. Ou pelo menos não com a mesma eficácia de um filtro da Nvidia, por exemplo. Deixar o jogo mais claro seria uma forma de nivelar o jogo, como diria o Billy Butcher. Mas e se eu te disser que não é apenas esse o motivo? Lembra que eu te falei que o Round Beyond atualizou tudo, não só apenas os mapas? Pois é, animações ficaram mais realistas, os personagens ficaram um pouco menos cartunizados e até efeitos visuais das pegadas foram modificados para deixar o DVD mais atualizado. Os jogadores, eles não estavam necessariamente pedindo por isso. Na verdade, muitos queriam manter as animações e as aparências dos bonecos antigos. Porém, com essa harmonização facial que a Behavior fez no DVD, ele ficou mais atraente ainda para um público novo de jogadores. Público esse que já era naturalmente atraído pelas DLCs licenciadas. Pensa comigo, xablauzinho. A maior forma de crescimento que a Behavior tem é adicionando novas licenças. Mas de que adiantaria adicionar novas licenças se o jogo parece um game de 2012? Pois é, eu acho que a ideia era atualizar o jogo para receber os jogadores novos e eles se manterem no jogo, não apenas comprar uma DLC e meter o pé porque o jogo é feio, e mal otimizado e bugado. Pois é, essa atualização do jogo não foi apenas para manter o jogo balanceado, como também atualizado e chamativo. Porém, existe um problema. Durante esse processo, o Dead by Daylight começou a perder a sua identidade. Fato esse que é apontado pelo Sashko, que é o rapaz que inspirou o vídeo de hoje. Com toda certeza eu estou pronunciando errado o nome desse cara, que provavelmente é búlgaro pela foto dele. Mas o Sashko, ele se preocupa que o DBD está perdendo a sua identidade com o passar do tempo, com a intenção de apelar para um público maior. Um bom exemplo disso foi o rework em Red Forest, que não só não fez o que os jogadores pediam há anos, que é deixar o mapa menor e mais balanceado, como eles também adicionaram um monte de poluição visual no mapa, o que só piora o jogo para geral, deixa ele mais pesado e feio. Como ainda por cima, eles mudaram também a ambientação do mapa. Olha, Red Forest era para ser uma representação das áreas próximas de Chernobyl, que é lá na Europa. Porém, agora o mapa parece estar situado em algum lugar da Ásia por motivo nenhum, bicho. Se há desculpa para a existência do Realm Beyond era para ser o balanceamento, a Behavior fez um mau trabalho em alguns desses mapas, que se mantiveram quase a mesma coisa após os seus reworks. É, eu sei, chablauzinho, é fácil pensar que não passa de nostalgia pelos mapas antigos, mas mudanças, elas são necessárias. Um jogo não vive por muito tempo se ele não se adaptar, fora o Counter-Strike. E até o CS, ele está tendo que mudar um pouquinho pelo visto. Porém, você pode claramente argumentar que antigamente os mapas gritavam Dead by Daylight. Porém, agora as vozes estão quietas e elas mal reconhecem esses reinos. Então, o Sashko aponta que a Behavior está cometendo um grande erro ao abandonar sua identidade. Pois jogos grandes como Silent Hill, Resident Evil e Outlast são grandes sucessos por não diluírem a sua marca para apelar para pessoas fora do seu nicho. Mas é aí que a gente chega numa discordância. No caso do Resident Evil, o que a Capcom mais fez foi apelar para públicos diferentes do que a sua fanbase original. Resident Evil 1, 2 e 3. Todos têm a mesma atmosfera de terror barra survival horror, que fez milhões de jogadores se apaixonarem pela franquia. Porém, aí chegou Resident Evil 4 e adicionou uma dose cavalar de ação no coquetel de terror já pré-existente. Fato esse que deixou os fãs mais puristas putaços, bicho. Porém, isso expandiu ainda mais o alcance dos jogos. Então, no próximo Resident Evil, eles adicionaram mais ação e depois mais ação ainda. E os fãs, eles foram só ficando putos e mais putos ainda. Então, eles foram obrigados a voltar às origens. Mas aí, depois que deu certo, eles colocaram mais ação de novo. E depois, eles voltaram um pouquinho mais para o terror novamente. E alguma coisa está me dizendo que o próximo jogo deles vai ter bastante ação. Só o que a Capcom fez foi tentar apelar para públicos diferentes e maiores. Porém, eu arriscaria dizer que eles fizeram isso da forma mais correta possível. Me perdoem, fãs puristas. Se você perguntar para um tubarão, ele vai te dizer que estagnação é morte. Você vai precisar seu Aquaman para fazer isso. Mas não é esse o ponto. É preciso evoluir para não morrer. E é exatamente isso que o Dead by Daylight está tentando fazer. Sobreviver. Mas aí você diz, profites, os fãs estão putaços. E eu te digo uma coisa, bicho. Os fãs sempre vão ficar putos. É o mesmo. Quando vi o Code Windy clarão, o hormônio de clarão, eu achei meio merda e foi mesmo, bicho. Pois deixou o jogo menos otimizado, além de tudo. Mas hoje em dia, eu entendo os motivos por trás disso. E é aí que está o último problema. A Behavior não sabe mais o que fazer com novos mapas. Nós já temos 47 mapas no total. E a Behavior segue adicionando mais e mais e mais. E com mais mapas, são necessários mais patches de atualização e mais balanceamento. E tem alguma coisa que está me dizendo que a criatividade da Behavior chegou no seu bottleneck. No seu limite. É só dar uma bela olhada em Borgo e Tobolending, que você vai entender o que eu estou falando. Bicho, Borgo não parece DBD. Eu sei que sou apurista dizer isso, mas eu namoro uma musa que trabalha com marketing. E ela vive dizendo que você não mexe no seu branding. Você não mexe na sua marca. E definitivamente, você não muda a sua identidade. E se você muda, é para algo reconhecível e provavelmente estilizado. Não algo padronizado, como Fortnite fez, perdendo seu estilo cartunizado. E indo para algo mais realista e bleh. O Borgo é claro, sem neblina, uma cor saturada demais. E até os loops lá parecem errados. Bicho, é cheio de falsas janelas e becos sem saída. Além do fato de que tem muita tralha desnecessária no meio do mapa. A mesma coisa acontece no mapa Tobolending. Que ficou mais saturado ainda. E agora colorido e sem neblina. Aliás, esse é o nome de mapa que mais combina de longe com o seu layout. Tobolending. Ele é rústico, digamos assim. Os loops não são dos melhores. E o mapa é cheio de tralha e sucata no meio. Como se os designers só fossem jogando árvores, pedras e estruturas aleatórias no meio dele. O que deixou o mapa menos viável para killers de projétil, de imobilidade e até para os sobreviventes. Já que é só tralha e nada de pallet ou janela. O Dead by Daylight tá que nem um adolescente que perdeu totalmente a sua identidade e virou Sigma Male. Pois é a moda entre a galera agora. Ele só quer ser popular e atrair o máximo de atenção possível. Quando na realidade ele já tinha uma ótima turma de amigos que nunca o abandonou. E agora ele só quer trocar os seus amigos fiéis pelos garotos populares. Que clichê da Netflix brega behavior. Existe uma forma do DBD resgatar o seu estilo e a sua identidade. É simples. É só fazer que nem o Resident Evil. Viu que exagerou demais, eles vão lá e voltam um pouquinho para suas origens. É só deixar o jogo um pouquinho mais dark, mesmo estando claro, com boa neblina e se esforçar para ser um pouquinho mais do que ele realmente é. Pois o problema nunca foi necessariamente apenas os mapas estarem claros demais. O problema foi a Behavior ter balanceado os mapas complicados e ignorado totalmente os pedidos recorrentes dos fãs. Quem estagna morre. É necessário evoluir, com toda certeza. Mas esquecer de onde você veio e quem te colocou lá em cima é mais arriscado ainda. Claramente criar novos mapas não é a solução. Pelo menos na minha opinião. Eles deveriam retrabalhar os que nós já temos no jogo. Profitos do futuro aqui, boys and girls. Depois que eu comecei a editar esse vídeo. A Behavior começou a dizer que vão fazer mudanças em alguns dos mapas que a gente reclamou. Aliás, eles já fizeram algumas mudanças no mapa da Draga. Que não ficaram tão boas assim. Mas pelo menos eles estão querendo mudar. Mudança faz parte da vida. E é por isso que eu mudei de ideia sobre qual o killer mais divertido desde o Hesker na minha opinião. E se você está em dúvida. Eu também fiz uma lista com a melhor perk para cada killer. Como você pode ver no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.